Gravar a transa da Catarina velha. Catarina! Viu? Ela é muito boa essa música. Ele ficou também agora. Agora ele tá mesadão. Ele vai chegar em casa hoje assim, ó. Vai dormir tarde. Bonito ele. Faz parte X. Daqui a pouco eu falo que já sai. Tem uns cachorrinhos de rua assim, né? A espanhinha aqui é... Caraca, o zoom. Minha câmera funcionou... Eu nem sabia. Funciona o zoom... Funciona o zoom nem ligado. Achei que não dava zoom. Nunca testei vídeo. Ele vai acompanhando a cadela. Descorta, que louco, né, cara? Tem que, né? É ela que comanda agora. É ela que manda. Dá medo, cara. Descorta, cara. Quando você olha pra ele, tá ligado?